Se liga nessa agora, pra gente ativar, pra gente ter o processo cognitivo ativo, o que é a melhor coisa a se fazer? Pra gente ativar a cognição do cachorro, a ele pensar sozinho, a melhor coisa a se fazer é uma estimulação por algo legal, por uma brincadeira. Depois de feita essa brincadeira, a gente entra com o reforço. O reforço alimentar seria secundário nesse momento. Vamos pensar no cão primitivo lá no mato. Ele precisa caçar, correto? Pra se alimentar. É uma resolução de problema, então ele precisa ativar a cognição dele, marcar uma estratégia, fazer algo pra ele conseguir pegar aquela caça. Isso vai gerar a ele uma coisa que é uma surpresa. A gente liga a adrenalina. E quando a gente tá com adrenalina, a gente tá ligado a tudo. Depois que fez esse processo, ele falou lá, conseguiu caçar, derrubou a caça, bateu a caça, matou e tá se alimentando. A hora que a comida bate na barriga, joga pro hipocampo direto dopamina. É o cachorro entende. Ah, então eu tenho que fazer algo pra eu chegar nesse êxtase, que seria o êxtase da dopamina. A brincadeira com você, ela pode ser mais efetiva se for feita brincando e não comendo. Quando o cão tá comendo, não necessariamente ele precisa tá com a cognição ativa. Quando o cão tá brincando, tá com a caça ativa, ele precisa ligar a cognição dele. Então, o que eu preciso fazer pra eu receber isso? Fica mais fácil pra ele. E aí, no final, você paga ele com comida. Marca o momento do pote inteiro. Bota o pote inteiro pra ele no target, no chão. Yes, muito bom, garoto. Aí ele copa, ah, então peraí. Eu ganho vários reforços nessa brincadeira. E automaticamente ele liga a cognição dele muito mais rápido. Tchau.